Você chegou até a low-carb provavelmente porque descobriu ter diabetes ou precisa emagrecer, ou ambas. Ou até por ter alguém na família que precisa da sua ajuda com isso. Pode ser que você tenha ovários policísticos ou crianças autistas na família. Ou ainda se sente incomodada por não estar se alimentando bem e sabe que seu cansaço, desânimo, depressão, mal-estar e dores vem dessa alimentação cheia de farinha, açúcares e ultraprocessados que no momento te dá prazer, mas que te faz mal a longo prazo. Pode ser também que você deseja melhorar a sua saúde e da sua família, porque você quer muito que seus filhos cresçam saudáveis, possam brincar, estudar, serem felizes. Que eles não tenham tantos problemas com a alimentação como você teve. Ou pode ser também que você está aqui para cuidar dos seus clientes que têm todos esses problemas que eu falei. Você pode ter alguma dessas histórias com algumas diferenças, mas eu sei que as nossas histórias, a minha e a sua, são muito parecidas. Depois de decidir entrar na low carb, a culinária automaticamente começa a fazer parte da nossa vida. Buscar receitas low carb é parte da rotina. Ir pra internet, pro Instagram, pro YouTube procurar receitas de pão low carb é o começo de tudo, não é verdade? A gente começa muito bem, muito entusiasmada com a low carb ali, mas depois de algum tempo, comer ovos no café da manhã fica meio cansativo, né? Dá saudade de comer aquele pãozinho gostoso que a gente lembra lá do passado. E é atrás dele que nós vamos, e também de outras gostosuras. Ao buscar por receitas low carb no Google, você pensa, uau, aparecem muitos resultados. Dá alegria, né? Saber que tem tanta coisa. Aí a gente escolhe algumas receitas, anota e vamos pra cozinha preparar com o coração cheio de esperança. Eu vou ter um pão low carb gostoso de verdade. Prepara a massa e já pensa que amanhã você vai ter um pão delicioso. Leva pro forno e começa a sair um cheirinho maravilhoso. Tira do forno, olha pra ele e pensa. Não cresceu muito, né? Vamos ver amanhã no café da manhã. Na hora de provar... Esse pão não parece pão? Tá molhado, tá parecendo omelete. Não tá muito bom, né? Mas é o que tem, vou ficar com ele hoje. E com o passar dos dias, já olhamos pra aquele pão com muita vontade de comer aquele pão do passado cheio de farinha de trigo. E se tiver em casa esse pão do passado, então, a tentação nos pega. Pensar em fazer aquele pão low carb novamente, só de lembrar do gosto, já dá desânimo. Um dia, a gente acaba cedendo, comendo o pão normal, um pedacinho dele, um pedacinho do bolo normal, um pedacinho do biscoito. Quando a gente percebe, mais uma vez, a gente não conseguiu seguir aquela alimentação que nos faz tão bem, que a gente sabe que nos faz tão bem. Por quê? Porque falta aquele pão gostosinho pra ajudar. Nem é só o pão. Eu fiz o bolo também, ficou uma letura. Eu fiz um biscoito de farinha de coco e ficou parecendo serragem. Como fazer da low carb um estilo de vida desse jeito? A gente acaba desistindo, mesmo sabendo que precisamos e que nos faz bem. Depois de alguns dias, recomeçamos com muita força de vontade e quando ela acaba, desistimos novamente. E aí a gente fica rodando em círculos, recomeçando e desistindo. O sentimento é de medo por tudo de ruim que a gente pode estar fazendo com a nossa saúde. Um sentimento de fracasso também por não conseguir fazer aquilo que é preciso. Um sentimento de dor por querer e não conseguir. Eu narro tudo com detalhes, porque eu já passei exatamente por essa situação. Quando eu comecei a low carb lá em 2015, a minha vida era assim. Mas vem aqui, olha bem nos meus olhos. Eu tô aqui pra te contar e te provar que não tem que ser assim. Você pode, merece ter quittudes low carb que sejam gostosos de verdade. Quittudes que te ajudarão a seguir a longo prazo nessa alimentação. Existe uma culinária low carb que choca. Que quem come diz, nem parece que é low carb. No meu aniversário eu fiz um bolo de festa low carb. Nem eu acreditei que era low carb. Consigo comer bolo, consigo comer pão. Eu posso comer uma fatinha. Mas aquilo é suficiente pra me dar tanta alegria, de me fortalecer a continuar na dieta. E eu queria se agradecer, porque eu tô muito feliz, muito saudável. Veio essa pandemia, o meu emocional realmente ficou muito abalado. E a Paty, toda a equipe, vieram pra me salvar. Ela nos faz sorrir cozinhando. Hoje eu tô bem. Voltei ao meu peso normal rapidamente com a low carb. Doce é o meu ponto fraco. Você não chega em 118 quilos porque você quer. O primeiro tiramisu que eu fiz na vida foi o que a Paty ensinou. Obrigada, Paty Góes. Você faz toda a diferença no mundo low carb. Dá pra gente ser feliz e ser saudável ao mesmo tempo, né? Procurei pessoas que ensinassem a fazer receitas pro diabetes. E eu não encontrei em nenhum outro lugar. Um dia eu encontrei a Paty Góes. Eu vi, ah, não é essa daqui que vai me ensinar a fazer receitas. Pra poder controlar minha diabetes e até poder ficar livre dela, como a minha médica diz. A gente quer saber o porquê. A gente quer entender o porquê. Isso você proporciona pra gente. Permite caminhar com as nossas próprias pernas dentro da culinária low carb. Eu pego receitas de chefes que eu admiro muito e adapto e trago pra minha realidade low carb. Um método de fazer a culinária low carb que já ajudou milhares de pessoas, de famílias e de negócios de produtos low carb. Uma culinária low carb que enche os olhos, que é gostosa, que entusiasma. Que é mistura de amor e conhecimento, de técnica e criatividade. De dedicação, testes e muitos resultados surpreendentes. E pra isso que eu tô aqui há mais de 5 anos como professora de culinária low carb. Pra te guiar nesse caminho. Pra te ajudar mostrando atalhos. Pra que não erre como eu errei. Pra que você não erre mais. Uma culinária que te dá esperanças verdadeiras de viver feliz e saudável ao mesmo tempo. Pra cuidar daquilo que temos de mais valioso. Saúde. Família. Vida. 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 Vida.